Olá galerinha, tudo bem com vocês? Sou o Adilson, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje eu estou com o G50 5G, vou mostrar nesse tutorial como abrir esse celular. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou utilizar a estação de retrabalho e vou, deixa eu ligar ela aqui, e vou aquecer aqui a tampa. Pessoal, esse aqui é o G50 5G da Motorola, vou mostrar como que abre isso aparecendo, pode aquecer muito aqui na região das câmeras, mas eu vou aquecer aqui, passar o ar, temperatura bem, não muito quente, bem fraquinha, só para a gente conseguir aquecer um pouco. E pronto, aqueceu, está suportando com a mão, então a temperatura está legal. E pode fazer esse procedimento aqui na sua separadora, sacador de cabelo, se não tiver, se você não tiver aqui a separadora, nem a estação de retrabalho, você pode estar utilizando, aqui eu estou com um pouco de álcool aqui, ó, álcool isopropílico, eu vou colocar aqui, estou com um pedacinho de raio-x aqui, vou umedecer aqui, ó, no raio-x, vou pegar um estiletezinho aqui, procurar um espacinho aqui nessa tampa, essa tampa não é vidro, parece, mas ela é acrílica, parece vidro, mas não é vidro, tá pessoal? É um acrílico. Então é isso, achou uma fissurinha aqui, ó, vamos passar, vamos passar, vamos passar o raio-x aqui, ó, achou uma fissurinha, a gente vai fazer esse procedimento aqui para abrir, ó, se aquecer bem, aquecidinho, você não vai sofrer para conseguir abrir esse aparelho. Ah, vê que ficou emperrando aqui, não está indo, você aquece mais um pouquinho. Pessoal, esse é o procedimento aqui para abrir ele, a gente tem que tirar primeiro essa tampa aqui, essa tampa traseira é desse jeito, para sair. Tem uma colinha aqui chata, mas é isso, ó, ó, a colinha dupla face que vem, ó, aqueça bem, vocês podem ver, eu aqueci um pouco, já tinha deixado uns minutinhos na separadora, só demonstrei aqui no soprador, que também dá para fazer, secador de cabelo, e aqui é o seguinte, pessoal, ó, essa tampa, ela parece ser de vidro, mas não é, tá bom, pessoal? Mas mesmo assim, ela corre risco de quebrar, então você tem que aquecer bem o celular antes de fazer o procedimento, a traseira dele, toma cuidado para não aquecer muito na região da câmera, e aqui é o seguinte, ó, tampa removida, ó, consegui remover a tampa, como vocês podem ver, ó, ela é maleável, porque ela é um acrílico bem brilhante, parece até que é vidro, mas não é, é um acrílico, ó. Então é isso, ó, primeiro remove essa tampa, removeu essa tampa aqui, a gente vai utilizar uma chave torque para remover os parafusos. Pessoal, esse celular aqui é o seguinte, ó, essa blindagem aqui da parte de cima, ela não sai aqui, a gente vai tirar todos os parafusos, depois a gente vai tirar a gaveta de chip e vai tirar essa lateral aqui, que é o ar. Então vamos lá, eu vou desparafusar inteiro aqui o celular e já vou mostrar aqui o procedimento para você tirar, para você ver como que é aqui o procedimento de tirar essa parte traseira desse celular. Não é difícil, é bem fácil. Só prestar bem atenção aí no vídeo, você vai ver eu tirando aqui, peraí, deixa eu só remover aqui, acabar de remover todos os parafusos, para a gente fazer o procedimento aqui junto. Pessoal, ó, tem que tirar a gaveta de chip, tá? Não esqueça, a gavetinha de chip, se não quebra na hora de fazer o procedimento aqui de tirar o aro desse celular, o aro lateral, para poder a gente ter acesso aqui à placa do celular. Aqui é o seguinte, agora eu vou remover todos os parafusos, deixa eu bater aqui para cair os parafusos que estão aqui. Pronto, aqui é o seguinte pessoal, ó, agora eu vou tirar a gaveta de chip, ó, remover aqui a gavetinha de chip desse celular, ó, remover aqui a gaveta de chip, esse é o G55G, ó, prontinho, já remover aqui a gavetinha de chip, que certifica que você tirou todos os parafusos, que não tenha mais nenhum parafuso aqui, que é o seguinte pessoal, removeu aqui, removeu todos os parafusos, removeu a gaveta de chip, agora você vai fazer o que? Você vai procurar aqui próximo da gaveta de chip uma fissura aqui, ó, entre a tela e esse aro aqui, ó. Pessoal, ó, faz esse procedimento aqui, ó, ó, tirou um pouquinho aqui, fez esse procedimento aqui, ó, abriu um pouquinho aqui a lateral, a gente vai vir aqui, ó, e vai soltando aqui, ó, para a parte de cima aqui do celular, ó, eu venho sempre para a parte de cima, para conseguir tirar com facilidade, eu tiro aqui por cima, ó, toma cuidado, ó, aqui pode ver, aqui eu abri um pouquinho perto da gaveta de chip aqui e vim para a parte de cima aqui para conseguir soltar o aro aqui, ó, com facilidade, aí eu vou soltando aqui, ó, abrindo aqui as laterais, e agora tem um macetezinho aqui, pessoal, tem que ter uma cuidado antes de você levantar totalmente aqui, ó, de puxar com força, essa parte aqui, você pode correr antes de rasgar esse flat aqui do botão power que fica aqui conectado, então abriu aqui uma fissurinha assim, ó, tem uma fissurinha dessa aqui que já consegue desconectar ali, você vai pegar uma chavinha, uma chavinha não, uma espatulazinha de plástico e vai desconectar, ó, ó, desconectei o flat, eu já vou aproveitar aqui, já vou desconectar aqui o flat da bateria também, ó, aproveitar que tá aqui próximo, já consegui levantar, desconectei, parte da bateria, agora sim, eu vou conseguir remover esse, essa tampa traseira aqui, é o aro do aparelho, ó, tirei aqui a parte traseira aqui, é o aro, vou colocar aqui de lado, então aqui é um procedimento para a gente conseguir desmontar esse celular, aqui é o seguinte, pessoal, tem mais os três parafusinhos aqui embaixo, ó, que eu já vou tirar também, já vou colocar de lado, ó, vou deixar esses parafusinhos aqui de lado e agora eu vou tirar essa cápsula também aqui da parte de baixo, pessoal, aqui eu tô mostrando como é que desmonta, caso você queira trocar o conector de carga, é o procedimento é esse, pessoal, aqui é o seguinte, ó, agora para remover a bateria desse celular, vamos ver como que tá aqui para a gente conseguir remover a bateria, se já foi tirado aqui vai tá fácil, né, se ele já, se ele, já, me parece que ele foi aberto já algumas vezes, mas dá para ver que a bateria está difícil aqui para soltar, não vai soltar com tanta facilidade, então eu vou aquecer um pouquinho essa tela para mim conseguir soltar aqui essa bateria, vou deixar aquecendo um pouquinho aqui a tela. Bom, pessoal, aqui coloquei na separadora ali para aquecer um pouquinho aqui a parte da tela para amolecer a cola que vem embaixo da bateria, agora eu vou, venho aqui, ó, e vou soltar essa bateria. Toma cuidado aqui, ó, não colocar, toma muito cuidado para você não afundar a espátula aqui, ó, e rasgar esses flat que fica aí embaixo, flat da tela e flat do carregamento, ó, aqui, bem fácil, né, de tirar. Remover, vou deixar aqui de lado, agora sim, a gente vai desconectar aqui o flat da tela, pronto, agora aqui você já pode desconectar aqui, desconectar o flat da tela, você já pode colocar para aquecer e remover essa tela frontal desse celular. Então, o procedimento é basicamente para mostrar como que a gente desmonta o Motorola Moto G50 5G. Pessoal, gostou desse tutorial, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal. Aqui é o seguinte, quer soltar a placa desse celular? Pessoal, ó, tem aqui, ó, deixa eu só continuar aqui no vídeo rapidinho para deixar todo desmontadinho. E depois vai ter gente que vai falar, ah, me tirou a placa e tal. Então, aqui, ó, tem um parafusinho aqui, ó, já está bem do lado aqui, esse é o prateadinho, vou colocar ele aqui de lá. Fez isso, desconectou aqui as antenas, ó, tirou as antenas aqui, pronto, essa placa aqui, pessoal, vai sair com facilidade. Vou pegar uma pinça aqui, ó, vou levantar o cantinho aqui, ó, e pronto, pessoal, ó, desmontado totalmente aqui o G50. É isso, gostou do tutorial, deixa aquele like, se não for inscrito, se inscreva no canal, um abraço, fico com Deus e até o próximo vídeo.